Música Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam bem-vindos a mais esse vídeo dessa vez que vocês no canal Um vídeo de murder, galera, mano, faz muito tempo que eu trago pro canal, então vamos deixar muito like O último vídeo de murder, mano, teve muito like, eu fiquei muito, muito feliz mesmo Então vamos deixar muito like nesse vídeo aqui também, beleza? E é nóis, galera, não esquece de me seguir nas redes sociais e fiquem com o vídeo Galera, já começamos de murder, mano, ah não, fechou, mano, de murder é da hora Já vou começar aqui, ó, só, só nas estratégias aqui, mano, hoje eu vou ser um murder mais de boa Não vou ser um murder de uma vida louca, que você vai matando todo mundo e me ferrar, velho Ou eu vou? É nóis, já foi um, dois, três, quatro Nossa, mas é o detetive, mano Cara, isso é essencial É nóis Tem alguém aqui? Não Nossa, mano, a coisa ficou num lugar bem... É nóis É nóis Parceiro, não corre, não corre, não corre Pare de correr Nossa, que coisa Nossa, ele não viu o arco Isso aí, não vejo... Ah, mano, não gosto quando acontece isso O cara vai ficar me fazendo de otário aqui agora É, opa Acho que não Eu acho que não Deixa o arco... Tem dois inocentes, ó Dois inocentes, galera O problema é achar essas pessoas agora Putz, eu tô deixando a... Nossa, que susto Nossa, agora eu tô num susto, mano Na moral, do nada o bagulho começou a andar sozinho ali Cadê esse cara, mano? Mano... Vai... Nossa, eu tô até sentindo já que... Esses dois aí vai dar trabalho pra encontrar, cara Não sei porquê, galera Eu tô com... Com o sentimento que esses caras vão demorar Pra me encontrar Eita, velho, os raio bolado Eita, os raio Mano, os caras não tão aqui Véi Pera aí, tem alguma coisa errada Eu fui lá em cima E não achei ninguém Eu tô aqui embaixo E não tem ninguém Alguma coisa está... Alguma coisa não está certa Eu preciso descobrir Vou tacar a flecha O problema é da onde que veio essa flecha Cara, alguém realmente me tocou com uma flecha Cadê, mano? Mano Caramba, que saco, velho Podia ter uma bússola pra me ajudar, né, mano? É sacanagem Tem que procurar na raça, assim É zoeira com a minha cara, velho Caramba Cadê os caras, tio? Tô olhando aqui de cima Aqui não tem nada Não tem nem... Galera Mano, assim Vocês veem como a gente já começa o vídeo bem, né? Aquela partida que eu estava de murder, galera Bonitinho Tranquilo Indo bem Pra caramba O que acontece? Meu gravador resolve Resolve travar E ferrar o final do vídeo Ou seja, eu vou contar pra vocês o final do vídeo Eu morri Sim Morri por causa do meu gravador Ele me atrapalhou Tipo, mano Eu estava tranquilão na minha Suave Bem de boas na minha vida Quando de repente o gravador fala assim Não, não vou mais funcionar É nóis Tchau, falou E parou de funcionar mesmo Eu até achei que ele ia zoar com a minha cara, né? Tipo, ah, estou te zoando Mas não, ele parou mesmo Tipo, não estou mais afim de funcionar Dane-se você É, eu fiquei um pouco chateado Mano É, gente Não quero dizer assim Mas o detetive já era E tem muitas pessoas aqui juntos Assim que eu estou pensando Ficar pro meu Ai, meu Deus Uh Estou bem no condicionado É nóis Tchau, falou Não vou nem olhar pra trás, mano Vou só pensar que eu tenho que ir pra cá Quer dizer, na verdade Eu tenho que ir pra cá Na verdade Eu não sei pra onde que eu vou É, o cara está ali, ó Uh Ah, cheguei É, parceiro, já estava Sai, sai É, meu ouro, meu ouro Ladrão de ouro Ladrãozinho de ouro Nossa, aqui tem muito ouro, velho Olha isso, mano Vou ficar só rodando essa sala aqui Vou fazer meu arco Quando eu fizer meu arco, eu vaso Aí, deixa eu ir com o merda e mato Todo mundo é nóis Falou, você está ligado É nesse pique que vai ser, mano Beleza Por enquanto está tranquilão Cara, eu estou com sede, mano Na moral, eu não trouxe garrafa d'água Detetive, é você, parceiro? Não, não é você, né? Não tem ninguém que vai para o cerdão Não vai Abra a mão, não Você acha bonito isso, cara? Eu sei que foi você Você acha bonito isso? Na moral mesmo Você acha isso da hora? Engraçadão Mano, o que eu faço? Só bora, galera Agora vamos que... Mano, não é possível, velho O azar está me seguindo O que é? Minha porta está abrindo sozinha agora Não sei o que é mais bizarro A sorte está sumindo de mim Ou minha porta está abrindo sozinha Eu acho que a porta abrindo sozinha É para eu ficar com medo, né, mano? Já morreu o detetive, galera Ferrou tudo já O murder teve a sorte de matar o detetive E pelo que eu estou averiguando, no caso Não foi num lugar público Não foi num meio do negócio aqui Foi numa casa Que não tinha teto Imagina eu entrar na casa e, tipo, está aqui o arco Falar, tipo, é nóis Caramba, não O murder está em cima do arco Geral está indo em cima lá pegar o arco Pegaram e vazaram, pelo jeito Ele já morreu de volta Parabéns Adiantou muito Aquela paradinha de... Ih, olha lá É lá mesmo Eita, morreu mais um, velho Meu Deus, morreu todo mundo, gente Olha lá Falou-se, falou-se Estou vazando Morreu mais um Não, sai Sai Nossa Eu vou ser o cara que vai trazer a murder Mano Cara, a murder foi muito esperta Quer dizer, não tanto Porque agora eu posso fazer... Vou tentar fazer meu arco E não vai adiantar nada Eu faço meu arco e já era Dou uma flechada nela e ganho o jogo Nossa, mano Falta muito pouco Nossa, dois ouro, galera Meu Deus do céu, mano Nunca quis encontrar dois ouro na minha... Sai da frente, cara Tô passando Tô passando que eu tô desesperado Dois ouro Dois, dois, dois Dois ourinho, velho Dois ourinho abandonado pela floresta Floresta não Porque nós estamos no Velho Oeste Bequim, bequim Bequim não tinha nada, mano Bequim não tinha nada, velho E aí, cara Tranquilão? De boa? É nóis na fita Aqui, ó Errei a flechada Me ferrei Comecei... Fraps Ó lá, o cara errou a espada Fraps, não... Galera, de novo Fraps Galera, mas o vídeo foi esse, mano Eu espero que tenham gostado Se você gostou, deixa o like Desculpa esse lag final Porque eu não sei o que tá acontecendo Com o meu gravador Tá zoando com a minha cara hoje Não é possível, velho Então deixa o like, galera É nóis, valeu, falou e fui